Salve, salve rapaziada, salve, salve Andar 110 Outro prazo na área, é isso mesmo, é tudo nosso, vamos que vamos família Positividade faz, pensamentos positivos, é isso mesmo, vamos que vamos Não vou me lamentar, jamais ignorar, as águas que passaram por aqui O caminho não muda e sim a forma de caminhar, na mesma trilha a seguir E todos nós vamos com o mundo colorido, mais um caderno preto e branco São meus rabiscos, vamos que vamos, eu me arrisco, a vida por si só, irmão, já é um risco Na vida você vai vencer, seja você um cara mais otimista E continue com os pés no chão, hoje é tormenta, é chuva, é conquista Viver, lutar, viver e ser feliz Tudo que viver é uma vitória, mudanças, amores e glórias Sempre na mesma trajetória Valorizar tudo o que eu já fiz Tudo que viver é uma vitória, mudanças, amores e glórias Sempre na mesma trajetória Ouvi do som, tranquilão a caminhar Ouvi do som, sem ninguém me perturbar Ouvi do som, posso me libertar Você, você também pode ser Bumô E a caixa Bumô Nossa vida Bumô Bumô O pensamento voa lá na frente Mas sempre consciente Quem vive a vida, vive o presente O passado de glória, o futuro precioso O futuro eu invento Mas a Deus pertence É grandioso Nosso universo Se eu pudesse Eu simplificava a ilha Um só teste do perfume Da rosa O espinho É assim que conduzimos Esse é o nosso trajeto Viver, lutar Viver e ser feliz Tudo que viver é uma vitória Mudanças, amores e glórias Sempre na mesma trajetória Ouvindo o som, tranquilão a caminhar Ouvindo o som, sem ninguém me perturbar Ouvindo o som, posso me libertar Você, também pode ser Bumô Me encaixar Bumô Do baixo e a dita Bumô Original Bumô Nossa vida Bumô Nossa vida Bumô 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 Ouvindo o som, posso me libertar Você, você, você também pode Bumô 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 Salve!